Olá pessoal, mais um vídeo dessa vez falando de coisa séria. Desistir, desistir do canal, isso mesmo que vocês estão ouvindo, desistir do canal. Será que é uma boa? Gente, veja bem, por tudo que foi trabalhado, eu por exemplo, meu canal já tem aí o que? Três anos de muita batalha, levei dois strikes, dois strikes, um que foi por ter feito live e ter deixado a live rodando e dormir, ou coisa desse tipo. Outra por uma besteira que aconteceu em uma live em 2020. Então, muito trabalho, muitas gravações, muito suor, entre aspas. Mas algo que realmente compensa a gente fazer, porque eu, por exemplo, meu canal, que eu dou dicas, fico muito feliz quando vejo as pessoas chegarem nas minhas lives e dizer Wilson, usei suas dicas e está dando certo. Isso é muito gratificante e, sabe, você desistir agora do seu canal seria jogar um sonho fora. Não seria uma boa jogar um sonho fora, seria? Então, gente, vamos procurar, sabe, trabalhar no canal com o mínimo, com o mínimo de profissionalismo. Vamos procurar. Eu, toda terça-feira agora, eu estou mostrando nas lives como você tirar bom proveito do Analytic, aqueles gráficos que tem no YouTube Estúdio. Então, não percam essa oportunidade. Terça-feira, às 19 horas, estarei mostrando para vocês conhecerem exatamente como tirar proveito daqueles gráficos, o que é que eles estão informando para você poder crescer aqui na plataforma. Não existe, na minha opinião, quero deixar isso bem claro, não existe nenhuma mágica para você crescer da noite para o dia. É sorte, isso aí é muita sorte, vai muito de sorte. Mas você trabalhar, 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 isso sim é que vai lhe dar uma boa recompensa aqui na plataforma. Se você faz, você bomba, acontece o seu canal, estoura de uma hora para outra, a tendência é você não conseguir manter, sabe? Ele vai dar o pico muito alto, mas também vai começar a voltar a estabilidade, voltar ao normal e não vai resolver o seu caso. Então, as coisas aqui na plataforma acontecem gradativamente, lentamente, organicamente, sem essa de você usar, comprar inscritos, trocar inscritos, algum amigo seu usar bot, nada disso. Faça a coisa certa, faça a coisa honestamente, porque vai aí um alívio para a sua consciência. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo motivacional, porque é muito legal a gente acreditar nos nossos sonhos. Vou ficando por aqui, largue o joinha, largue o like, quem caiu no céu, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações e aí eu vou me despedindo como sempre me despeço. Um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!